Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá então vou estar utilizando uma linha 100% algodão reciclado tá e uma agulha o número 6 de 3.5 mm então aqui eu vou fazer um múltiplo de 5 mais um tá então aqui é só fazer 5 mais 5 mais 5 até o tamanho desejado e lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra eu tô aqui para começar um dois três quatro Ah tá então aqui já tenho quatro aqui no quinto é um ponto alto duplo Ah tá e aqui no seguinte é um ponto alto duplo e aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro é um ponto alto duplo e aqui no seguinte é um ponto alto duplo e aqui no mesmo lugar e dois e aqui no mesmo lugar e três e puxar minha linha aqui e aqui no mesmo lugar e aqui no mesmo lugar e aqui no mesmo lugar é só repetir então vou pular aqui ó um um e dois e aqui no terceiro é só um ponto alto duplo e aqui no seguinte eu vou fazer três no mesmo lugar um um e dois e três e aqui no seguinte apenas um e aí e aí tá então é só seguir fazendo assim e aí então aqui para terminar é um dois aqui no terceiro e eu faço um ponto alto duplo e aqui no último e eu faço dois no mesmo lugar assim carreira 21 234 correntinhas vou virar então aqui eu vou pular um aqui no seguinte é um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto é uma duas três correntinhas eu vou pular um dois três aqui no quarto é um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto bom então agora é só repetir novamente três correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto um dois três um dois três aqui no quarto e novamente um ponto alto e aqui um ponto alto tá um dois três um dois três aqui aqui no quarto é só fazer assim Ah tá bom então aqui um dois três um dois três aqui no quarto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto para terminar eu faço uma correntinha pulo um e aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira um dois três quatro correntinhas vou virar as duas laçadas aqui nesse espaço um ponto alto duplo e novamente mais um ponto alto duplo tá bom então aqui no espaço um ponto alto duplo um dois um dois um três e quatro e cinco e aqui é só repetir novamente tá então é só seguir fazendo esta carreira e a próxima tá ok bom então olha só como ficou ficou assim tá e aqui ó e aqui ó e aqui ó e o avesso é bom e aqui o direito bom então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha bom e até a próxima obrigada beijos tchau e aí bom é e aí Obrigado.